Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma chave primária autoincremento usando JPA, ok? Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e deixe o seu comentário. Nas aulas passadas, então, a gente estava trabalhando em cima do produto. O produto, se você for lá no banco e procurar ele, você vai ver que ele não tem a chave primária, ela não é autoincremento. Tanto que no meu teste do DAO, eu tive que, no produto DAO Teste, deixa eu trocar a ordem aqui para ficar na ordem mais correta. No produto DAO Teste, quando eu inseri, eu tive que falar qual era o código, tá? Só que muitas vezes a gente quer usar autoincremento, ok? Como usar autoincremento, então? Super simples. Para usar autoincremento, basta, depois do arroba ID, você vem aqui e coloca arroba, importa o generate de value. O generate de value é a anotação que é usada para personalizar a geração da chave primária. Você vai abrir parênteses e vai dar ctrl espaço dentro do abro e fecha parênteses. Dentro dele, você vai ter uma propriedade chamada estratégia. Você vai escolher ela e, depois do símbolo de igual, você vai dar ctrl espaço. Vai aparecer, tá? Ah, só um detalhe importante. A opção padrão de estratégia é auto, ok? Tá. A opção é a auto, tá? O que é a auto? A auto, você depende do banco, ok? Antigamente, as versões mais antigas do MySQL, o auto, ele fazia o autoincremento. Agora, o auto no MySQL, não. O auto, ele faz o quê? É a forma manual, ok? Se você quiser que o MySQL gere automaticamente, é o identity, ok? O identity, o que ele faz? O provedor de persistência deve atribuir uma chave primária usando uma coluna de identificação da tabela, ok? Ou seja, ele vai usar a chave primária do banco, vai ser autoincremento, e a da entidade também. Esse sequence aqui é muito usado para PostgreSQL, Oracle, ok? É um tipo específico deles. E o table é um método que é usado, se você quiser que o Hibernate gere uma tabela de chaves para você. É muito pouco usado. Os mais usados é o identity, que é o autoincremento do MySQL, do MariaDB também. E o sequence, que é o autoincremento do PostgreSQL, do Oracle, por exemplo, ok? Eu vou colocar, então, identity. Pronto, ó. Feito isso, o que eu vou fazer agora para testar? Tá. Eu vou agora, no down, eu vou fazer a modificação para a gente ver se deu certo a geração da nossa chave primária, ok? Mas isso daí é assunto para a próxima aula. Abraços, até a próxima. E aí E aí